Onde eu vou me mostrar como é dentro este mundo Já que nunca deixaram o teu coração Eu lhe ensino o encanto e beleza Que é a natureza, manda brindinha a rua O mundo ideal, o brindinho é se o verbo é fim Ninguém quer nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi De amar, amar, saber e dizer O mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal Eu lhe ensino o encanto e beleza O mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal O mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal